Tava pensando na novela E no destino da donzela Tava pensando no futuro E no ladrão pulando o muro Eu tava pensando Qual é o meu destino? Qual é o seu destino? Qual é o nosso destino, menino? Qual é a minha sina? Qual é a sua sina? Qual é a nossa sina, menina? E qual será a sina dela? Na personagem da novela E aquela moça na janela de parada Mas parece uma figura enquadrada numa tela Falando em tela Será que ele gosta dela? Qual é o meu destino? Qual é o seu destino? Qual é o nosso destino, menino? Qual é a minha sina? Qual é a sua sina? Qual é a nossa sina, menina? E qual será o assassino dela? Na personagem da novela Qual será? Qual será? Qual será? Qual será? Qual será? Minha TV Comprei por uma pagadela Quase de graça Pois dá pra ver Pois dá pra ver Dá pra ver O brilho dos olhos da estrela Mandei comprar A prestação Uma emoção A suspensão da vida Que será Que será definida nos próximos capítulos Depois do jantar Qual é o meu destino? Qual é o seu destino? Qual é o nosso destino, menino? Qual é a minha sina? Qual é a sua sina? Qual é a nossa sina, menina? E qual será? Qual será? Qual será? O final da novela? O final da novela? Qual é o meu destino? Qual é a minha sina? Qual é o meu destino? Qual é a minha sina? Qual é o meu destino? Qual é o meu destino? Qual é a minha sina? Qual é a sua sina? Qual é a minha sina? Qual é a minha sina? Qual é o meu destino? Qual é o meu destino? Qual é a minha sina? Qual é a sua sina? Qual é a sua sina? Qual é a sua sina?